E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saori! Mano, eu tô muito feliz, véi. Olha que tá aqui, cara. Eu não vou nem... Ó, eu não vou nem falar. Porque eu tô gravando dele vlog agora, porque nós vamos fazer uma tatuagem nele. E eu vou fazer a mesma coisa que eu pedi no outro vídeo. Vitor, por favor, se apresente. Maravilha! Meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais do canal Metaforando. Maior canal de linguagem corporal da América Latina. Nossa, é muito bom ver ele falando isso, porque eu já vi ele falando isso em vários vídeos. E ele falando aqui do melodia bombom, véi, ô, mano. Cara, satisfação estar aqui contigo, cara. É muito legal mesmo. E a felicidade genuína mesmo, tá? Não tem interação aqui. É de verdade, de verdade. Nossa, mas já... O legal é que eu vejo vários youtubers e é sempre a mesma coisa. Ah, eu sou muito fã do Metaforando, sou muito fã do Vitor, acompanho. E a galera gosta mesmo de você, né? Nossa, o pessoal assiste bastante, cara. Isso é muito legal. Se você não conhece ele ainda, vou deixar o canal dele aqui na descrição. Ele é o Light Rumbi brasileiro, só que de verdade. Então, ó. A gente já tá conversando sobre fazer a tatuagem. E ele falou pra mim que ele queria gravar um vídeo. E eu falei. Beleza. Mas achei mais interessante que ele falou assim, ó. Vamos gravar um vídeo pro seu canal. Aí eu falei. Tá. Ligamos a câmera. Me explica. Bom, basicamente é uma ideia que eu tive aqui, né? Vou aproveitar que o Salles tá solteiro, né? É. Eu não tô namorando, mas eu também não tô solteiro. Vamos dizer assim. Você tá tipo num rolo. Isso. Num quase, assim, pá. Entendeu? Tá ruim? Não sei, cara. Acho que... Não, não, pode gravar. Pode ser, pode ser. Vamos lá, vamos lá. É porque assim, eu não sei o que que é, na verdade. Não, não, não. Dá de boa, dá de boa. Sem problema. Aqui a gente improvisa. Não, pode ficar tranquilo. Faz o seguinte, então, cara. Liga pra ela, liga pra ela. Que? Pra pessoa que você tá ficando. Chama com o Carlos, o nome do maluco? É, Rodolfo. Rodolfo. Liga pro Rodis aí pra gente. Mano, velho. Ligação normal, Facecam. Facecam, né? Eu quero ver a reação da pessoa. Expressão facial, pô. Então, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Antes de ligar pra ela, deixa eu ver no WhatsApp se ela tá podendo atender a ligação, né? Ó, vamos ligar. Tá, liga aí. O nervoso de meio genuízo. É, tremedeira na mão. Mas pode ficar tranquilo, cara. Não é nada que vai colocar em xeque sua relação. Tá. Nós vamos testar a força da sua relação agora. Caraca, olha o que tá falando, velho. O bagulho nem começou, já tá com o dedo de metafora. Vai ficar legal, vai ficar legal. Oi. Tudo bem? Tá ocupada? Tô estudando. Então, eu vou te ligar o telefone que você não tá podendo falar, né? Não, pode falar. Meu amor. Então, meu amor, lembra que eu falei que ia gravar um vídeo com o Victor e tal? Então, ele já tá aqui. Tudo bem? Prazer, Victor. Tudo bom? Então, ele pediu pra te ligar pra gravar o vídeo pra você participar. Você quer? Não, né? Pode não. Posso. Não, é tranquilo. Ó, vamos lá. Vai ser o seguinte. Basicamente, o que vai acontecer? É... A minha ideia é ver as reações do Salles, ver as suas reações. Enquanto a gente coloca aqui no Google mesmo, a gente vai pesquisar algumas mulheres, vamos dizer assim. Meu Deus! Não! Mas é de boa, é de boa, é de boa. Aqui, ó. Ó o medo genuíno aqui, ó. Isso aqui é medo genuíno. Então, eu vou pesquisar, sei lá, youtuber, um pessoalzinho famoso aí, umas mulheres, e eu vou ver a reação dele. Saber se ele demonstra ali alguma reação positiva ou negativa, ver o que ele vai falar. Tá ok? Pode gravar de máscara, não? Não, não, não. De máscara, não. Não é bom pro público, né? Não, não. Não, não é bom. Mas é até colocar a máscara no corpo inteiro, porque dá pra ver a linguagem corporal. Beleza? Tem que pôr burka. Ela faz o site burka, aí já... Ah, é isso. Porque ela diz que eu sou muito bonito, aí eu não acredito. Mas então beleza, né? Sem problema. Bom, então Google. Google, fechou. Vitor, fica à vontade aí no Google, você pode me procurar. Fechou, vamos lá então. Bom, então a primeira aqui vai ser uma youtuber, ok? Caraca, já. Vamos lá. Vira, a gente não tá namorando ainda, então... Tipo assim, a gente tá meio lá, meio cá. Nossa. Primeira youtuber, Kéfera. Ah, tá. Bom, agora eu vou analisar, cara. Você vai olhar... Ó, afastamento corporal aqui. Vamos lá. Você vai olhar pra foto da Kéfera e vai imaginar que você tá perto dela. Só você e ela. Vai olhando, vai imaginando você chegando perto dela. Acho que pra cumprimentar ou... Você tá chegando perto dela. Sem sentido. É, então só você e ela numa casa. Ah. Você vai chegando perto dela. Medo. Medo. Mais medo. Ok. Muito medo. Ok. Medo. Assim, eu acho ela muito bonita e admiro muito ela, mas eu acho ela muito bonita. Acho que é por isso que eu tô com medo. Tô com medo da Fabi e não dela. Tá bom. Tá. É porque eu não sei quem tá fazendo. Eu tô com muito nervoso, gente. Calma, vamos lá. Ó, ela vai te observar aqui e ela vai ver junto comigo, sem problema. Foca aqui na imagem. Ok, eu vou até colocar uma outra imagem aqui. Tá mais... Ah, beleza. Tá mais feliz. É, tá. Tá facilitando muito a minha vida. Você vai... Imagina que você tá chegando perto da Kéfera e, sem querer, a alça do vestido dela caiu. Medo. Mais medo ainda. Eu não vou nem analisar a Fabi, senão eu vou ver a expressão de ódio mortal. A discórdia que eu tô causando aqui. Mas ó, aqui, o laudo emocional que eu dou aqui é medo. Show. Eu só tô vendo medo, o que significa o respeito grande que ele tem pela Fabi. Entendeu? Então, gente, é isso aí. Ficou aqui. Não, 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 não. Tem mais umas 5 youtubers aqui famosos. Meu Deus, gente. Não, eu quero causar a discórdia. Eu nunca falo disso. Temos o novo Christian Figueiredo da internet. Pelo amor de Deus. Eu não tirei aliança, Fábio. Não, não, deixa aqui, ó. Não tem aliança ainda. Por hora... Por hora, tranquilo. Não. Vamos pra próxima então. Fecha os olhos aí. Pra hora que você abrir a primeira imagem... Bota a mão nos olhos. Legal, isso é uma ideia boa. Fica de olhos fechados. Eu vou falando, imagina que você tá chegando perto dessa pessoa. Você abre, aí você vai ver quem é a pessoa. Nossa. Isso vai ser bom. Imagina que você tá chegando num local, certo? Numa sala de espera, de um dentista. Ela tá fazendo... Odonto? Odonto. Ixi. Não consigo nem falar, tá ligado? Tô fazendo dente. Fazendo dente. Então vai, você chega na sala de espera de um consultório, e aí não tem mais ninguém nesse consultório, só você. E aí vem te atender uma moça, e ela senta do seu lado, põe a mão na sua perna, você abre o olho, e é essa moça aqui. Nossa. Ó, foi felicidade genuína essa aqui. Vida, desculpa. Isso aqui é um sinal de vergonha, ó. Cabeça baixa, mão na frente do rosto. Gente, desculpa, mas é a Jelly Ferreriston, velho. Lida. Eu vi muito Friends, mano. Ela é muito linda, velho. Olha o desprezo dela. Assim, ó. Eu não vou te trocar por ela. Mas é a Jelly Ferreriston. Ela botou a mão na minha perna, e ela falou assim, poxa, você tem 15 minutos pra tirar essa mão da minha perna. 15 minutos? Calmindinho. Vida, é porque eu tô no dentista. Tô com medo dela tá me apaziguando ali. Mas você tem que admitir que a bicha é linda. Mas então, a expressão aqui emocional, genuína, quando ele viu a Jelly Ferreriston foi felicidade seguido de vergonha. Abaixou a cabeça. O que ele pensou pra se sentir culpado e envergonhado? É, velho. Deixa eu dar pra pausar. A foto aqui tá bem convidativa. Caraca, só que a foto convidativa, velho. Então, você tá... Agora mudou o cenário. Você tá na praia. Beleza? Praia privativa. Só tem você na praia. Sozinho, tá? Mó patrão. Você chegou na praia e vem uma moça conversar com você. Ela quer saber uma informação. Ela tá perdida. Nossa, eu nem sei quem é, meu coração tá aceleradaço, velho. Você tá sentado na praia. De novo, essas moças não sempre ficam tendo a mania de sentar e colocar a mão na tua perna. Ela pega a mão na sua perna e vai bem perto pra te perguntar o local. Aí você olha e é essa pessoa aqui, ó. Carina Ranjão. Ah, a Carina, ela é minha cliente. Olha só, é uma expressão de desprezo. Ah, sério? É porque assim, ó. A Carina, ela é minha cliente. Eu já fiz muitas tatuagens nela. Medo. Mas, eu não... Deixa eu... Como é que eu vou explicar? Eu não tenho nenhuma atração por ela por causa de alguns motivos, vários motivos. É... Medo. Só vi medo. É, bonita. O corpo dela também é muito bonito, mas não. Tá. É, a primeira reação que ele mostrou quando viu foi desprezo, que não é uma emoção positiva. Se você vê uma pessoa e mostra desprezo, aí vai a dica, pessoal. Se a pessoa vê você e mostra desprezo, ela não tá afim de você. Dificilmente. Então, menos uma. Olhos fechados, vamos pra próxima vítima. Você chegou pra ver um jogo de cama numa loja. Nessa loja também tá vazia, só tem você. Então, você chega nessa loja, você quer ver jogo de cama e vem uma única vendedora te atender. Só também, só tem ela na loja. E aí ela pega tal, te mostra o jogo de cama, senta na cama e vai te falar as proporções ali, as dimensões do jogo de cama. Aí você abre os olhos e é essa mulher aqui. Eu não sei quem é, mas ela é muito bonita. Ela tem tatuagem. Ela vem falar com você, ela fala pra você qual que é a felicidade genuína. É. Medo, medo, felicidade em seguida de medo. Tá, então, ó, vou explicar. Ela é muito bonita, eu não conheço ela, mas, né, não quero apanhar nem morrer pelas mãos da Fabi. Então, felicidade e medo. Quando você estiver sentindo medo, quer dizer que tá respeitando. Depois que o medo sumir, gente... Medo da mulher é respeito. Exatamente. Homem tem que ter medo da mulher, gente. Exato. Bom, então, novamente, foto convidativa resgate. Aqui, você tá lá. Cara, a Fabi fez umas três expressões de desprezo seguidas agora. Que tá em choque. Caraca. Ah, finge que essa pessoa aqui tá solteira. Você chegou lá... Todas as mulheres do vídeo são situações hipotéticas, tá, gente? Até porque... É, gente, pelo amor de Deus, tá? Ninguém posta tanta foto convidativa assim. Não existem locais vazios, só com o Salles. Você chegou num local aqui, tá tendo uma festa. E aí, todo mundo foi embora da sala. Nessa hora, tá só você e uma garota. Ela senta do seu lado pra perguntar se você é youtuber. E ela quer conversar com você. Ela joga o cabelo pra lá. Ela tá cheirosa. E aí, você olha pro lado e é essa pessoa aqui, Boca Rosa. Caraca, vida. Ó, felicidade e vergonha. Ela é muito bonita, desculpa. Ela é muito bonita, velho. A Bianca, né? Ó, essa foi a que ele mais olhou várias vezes. Ele voltou pra cá, olhou pra lá quatro vezes já. Desculpa. É porque eu tô vendo ali o vídeo renderizando. Como dizem, eles não precisam nem ser especialistas pra saber que foi mentira. Bom, então, felicidade seguida de vergonha. É o famoso Guilty Pleasure, né? Prazer com culpa. Me analisa aí. Gente, quem não pode gritar aí, ó, se inscreve. Eu tô sendo o primeiro desse quadro? Tá sendo o primeiro desse... Olha aí, ó. Esse pesadelo. Se inscreve no canal do Victor. Segue, segue ele lá no Instagram. Essa aqui vai ser boa. Imagina que você tá lá, tá voltando pro seu quarto de hotel, você fez uma reserva no hotel, e você vê que a porta tá um pouco destrancada. A porta que você deixou trancada no hotel. Você entra no quarto de hotel, e a hora que você olha, chega na cama, tem uma moça lá só de biquíni. Poxa, mano, o Victor fez um filme de negocinho. E é essa moça aqui, Nájila Trindade. Ai, nossa! A mina que deu problema pro Neymar. Não, nem vai me bater, viu? A gente viu aqui medo e nojo e afastamento corporal. Ele até fechou os olhos. Nem tem como, velho. Nem tem como. Demonstrou só expressões negativas, afastamento corporal, virou a cabeça, fechou os olhos. Totalmente discordante, realmente não há prova. É porque ela é uma mulher bonita, mas ela ficou muito feia depois que ela fez as paradas que aconteceu, entendeu? Eu não sei ainda o que que é. A gente também tem várias situações que uma coisa aparece outra, e eu não vou botar minha mão no fogo porque eu não consigo nem os dois, mas foi uma coisa muito ruim. Bom, tem uma última pessoa aqui, como o Salles falou que não quer treta, eu menos ainda não quero treta, mas eu acho que fica bacana colocar pra dar uma olhada realmente no processo de reação do Salles aqui corporal. Close your eyes, my friend. É porque assim, gente, não é que eu tô devido na praça, mas é muito legal acompanhar ele e ele tá me analisando, sabe? Tá aquela euforia de, caraca, mano, sou eu. Você tá na sua sala de estar, e você começa a conversar com uma moça, que tá na sua casa, pode fazer uma tatuagem, ou veio conversar com você, e aí de repente essa moça sai, vai no banheiro, e quando ela volta pra conversar com você ela quer te mostrar a tatuagem dela. Uma tatuagem que você conhece já, inclusive. E aí ela abaixa assim um pouco a blusa pra te mostrar a tatuagem. E você vê essa moça aqui. Ah, velho. Então... Medo. Só medo. É, a gente não quer treta, mas eu vou ser bem sincero. Foi uma tatuagem que eu fiz, pra quem não sabe. A gente teve uma relação durante muito tempo, mas, infelizmente, quem sabe no futuro a gente se reencontre e tal, mas... Bruna Sunaica. Comportamento predominante de medo no Salles. Medo e afastamento. E cabeça baixa, que tá associado geralmente a arrependimento. Foi uma etapa muito difícil da minha vida, vamos dizer assim. Gente, pelo amor de Deus. Esse aqui é um vídeo pra poder entender vocês. Ninguém quer confusão, tá, gente? Gente, vamos estar no Risadaria, hein? Eu queria levar... Queria levar... A Boca Roca... Ou a... A Fabi... A Tofalho. A Tofalho, C4. Eu queria levar a Fabi, mas ela mora em Brasília, não dá pra levar. Mano, curti muito participar desse quadro. Foi muito legal. Eu fiquei em choque, não sabia se ia gostar. Não, gostei, porque é uma sensação de... De euforia. Tu gostou também? Gostou. Valeu, Fabi, valeu. Se você quiser mais participações aqui no canal, deixe seu like também. Comenta aqui embaixo nos próximos vídeos. E se você não for inscrito ainda, se inscreva.